Olá, queridos alunos, senhores pais, nessa gravação vou mostrar para vocês o passo a passo rapidamente para acessar o Centro de Mídias. Primeiro vocês vão entrar na loja do Google, a Play Store, vocês vão clicar em pesquisar, digitar CMSP, já vai aparecer o simbolozinho do L de ponta cabeça escrito Centro de Mídias.cp, clicou sobre ele, ele já vai pedir para instalar, vocês cliquem em instalar, ele vai baixar no celular de vocês, baixando o aplicativo ele vai instalar, instalando, então já baixou o aplicativo, agora ele está instalando, só aguardar um segundinho após o aplicativo baixar, clique em abrir após ele abrir, vai clicar em concordar e prosseguir, e no login de aluno, sou aluno, então eu vou digitar aqui o número do RA com nove dígitos e o número do dígito, então são nove caracteres, nove números, deixa eu pôr aqui né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o dígito é um único número, depois eu vou digitar a senha, né, e clicar em enviar, ok? Ele vai carregar e vai perguntar se você quer usar seus dados móveis, né, então você vai clicar aqui sim, vai entender, clicar em entendi, eu vou desligar o meu Wi-Fi, pra você ver como que é os dados móveis, né, como que é a função, então ele vai abrir aqui ó, solicitação, CMSP, quer configurar uma conexão VPN, clica ok, se clicar em cancelar ele não vai funcionar, tá, então precisa clicar em ok, clicando em ok, se vocês observarem lá no cantinho esquerdo da tela do vídeo, tem uma chavinha, aqui ó, escrito, uma chavinha escrito Android, escrito conexão VPN, essa é a conexão, clicando em cima, é a conexão gratuita da rede do estado, para esse aplicativo, no caso aqui estamos usando uma conta do nono ano, você vai caminhar por canais, clicou em canal, você vai assistir as aulas, né, então no caso aqui nesse momento está tendo aula, do nono ano, né, está tendo aula, para conversar com os professores aqui do Malatrase, você vai clicar em turmas, ainda não está atualizado, mas vai aparecer o nome da turma, aqui no aplicativo, você clica em cima do nome da turma, consegue conversar com os professores, para saber o horário de aula, você vai clicar em outros, e vai clicar no ícone do meio, centro de mídias, clicou no centro de mídias, eu estou usando meus dados móveis, se você... ...está sendo cobrado, não está sendo descontado nada dos meus dados móveis, porque o governo está, né, lá, recebendo, enviando, é tudo por conta da Secretaria de Educação, então ele está carregando, carregou o centro, a página do centro de mídias, eu vou clicar nos três tracinhos, vou procurar onde está escrito Programação Alunos, e nessa Programação Alunos, eu tenho todos os horários de aulas, desde o dia 8, quando começou as aulas ao vivo, online, ele vai carregar lá, do dia 8 ao dia 12, e aí eu posso escolher a data que eu quero, né, semanalmente, eu vou escolher a data que eu quero, ele vai abrir um calendáriozinho, né, lá, abre um calendário, eu posso escolher, no caso eu quero da semana de 8 a 12, que é a semana que nós estamos. Você vai escolher o tipo de ensino, se é fundamental, médio ou eja, vai escolher a turma, no caso eu vou pegar o nono ano, todas as matérias, e vai continuar caminhando, né, pelo celular. Na parte de baixo, ele vai aparecer a data, o horário, o componente, e aí é só caminhar para o lado, você tem cada dia o horário da aula, e a matéria que está sendo enviada. Então é muito simples, se tiver alguma dúvida, é só procurar o professor Paulo ou a professora Beth, nos grupos do WhatsApp. Um grande abraço e espero ter ajudado vocês. tchau.